Temos essa opção de Profile. Então o que o Profile faz? O Profile Option. Ele vai dizer... Olha aqui que legal. Imagina que você tem um grande conjunto de testes e que demora alguns minutos para você rodar. E você quer saber qual que é o teste que está demorando mais para rodar e te dar uma porcentagem. A gente dá uma visualização do que está acontecendo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode rodar junto com o nosso teste. A gente pode passar o parâmetro Profile que ele vai dar um resumo para a gente no final dos testes que estão mais devagar. Está vendo? Top 10 Slowest Test. Então eu tenho todos esses testes aqui que estão um pouco... São os mais devagares. Lembra esse carinha aqui que eu tinha? Eu vou mudar aqui para 2, por exemplo. Só para a gente rodar o Profile. E ele gritar lá. Que é essa parte aqui que ele está travando. Eu quero que ele grite. Olha lá que legal. Se eu tivesse rodado o Profile eu poderia entender que esses meus testes aqui estavam demorando 2 segundos e aí chegaram no problema. Então isso é bem legal. Então eu consigo saber se tem código lento eu consigo saber se tem teste lento e otimizar... otimizar o meu trabalho. Está bom? Beleza? Então esse é o Profile. Fim de 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 Fim A CIDADE NO BRASIL